Oi gente, o programa Farol da Cidade está de volta e eu queria passar uma dica para você, trabalhador, né? Nesse tempo todo que eu trabalho no comércio, eu tenho notado que no carnaval algumas pessoas esquecem o trabalho e vão curtir o carnaval, curtir a folia. Então eu queria passar essa dica para você, evitem fazer isso, lembrem-se que você tem um emprego e que aquele seu emprego, o seu trabalho, ele tem um toma-lá-da-cá, vamos dizer assim. Então ele quer que você trabalhe os 30 dias e lhe pagar 30 dias. Então no carnaval não façam esse tipo de coisa de não ir trabalhar, não vou, depois do carnaval a gente dá um jeito e tal. E a empresa fica precisando de você, fica carente em alguns setores porque você deixou de trabalhar, você foi para a sua folia e a empresa foi prejudicada nisso. Então eu queria passar um macete para você de não se empolgar. Você tem alguns dias que vai trabalhar e tem outros que vai ser fechado. A empresa é um domingo, é feriado. Então você vai, no dia de trabalho, você vai para a sua empresa. E no dia da folia, vai para a folia. Não tentem tirar todos os dias para a folia, porque tem o outro lado, tem uma família para você cuidar, tem suas despesas para você pagar. Então não se empolguem com a questão de carnaval, porque carnaval você só vai gastar, você vai curtir também, mas tem o lado de gasto que é muito grande. Então eu queria passar essa dica para você. Segure a questão aí de faltar o trabalho. Se no domingo vai ser fechado, você vai para a folia. Na segunda vai trabalhar, você vai trabalhar. Na terça, por aí vai. Mas você tem um compromisso com a empresa. A empresa precisa de você. Você é importante na empresa. Então não deixem de trabalhar nos dias de trabalho de vocês. Certo? Eu queria só pedir isso para você, porque isso é muito importante. e pelos anos que a gente vem convivendo com essa situação, eu queria passar essa dica hoje para você. Valeu! Farol da Cidade fica por aqui e até a próxima!